Bem-vindo, escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 10 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, para os escorpianos apaixonados e sensíveis, revela-se uma leitura cósmica que busca desvendar possíveis obstáculos no campo do dinheiro e do amor. A energia do momento sugere a presença de uma decisão importante, talvez relacionada a relacionamentos pessoais ou mudanças profissionais. A incerteza e a indecisão rodeiam este dilema, criando estagnação por não sermos capazes de identificar claramente qual opção será mais benéfica. A recomendação centra-se na compreensão de que a análise e a preocupação excessivas não levarão aos resultados desejados. A conexão com a essência interior e a consciência emocional é destacada como uma ferramenta fundamental para superar bloqueios e permitir o fluxo de energia positiva. Reconhecer as emoções que surgem e libertá-las, compreendendo que não definem a verdadeira essência do indivíduo, constitui um passo fundamental no processo de cura. A mensagem exorta-nos a lembrar que não somos as nossas emoções, pensamentos ou corpos, mas sim almas que ocupam temporariamente estes elementos. A prioridade reside em cultivar a autoconsciência para reconhecer e abordar áreas que necessitam de cura. Enfatiza-se a importância de buscar uma perspectiva mais ampla, vislumbrando o panorama geral da vida. A clareza virá do foco nas sensações internas e do abandono da análise excessiva. Sugere-se seguir os sinais sutis de alegria e inspiração, evitando complicar desnecessariamente o caminho com pensamentos obsessivos. A cura energética apresenta-se como essencial para restabelecer a harmonia e avançar para um novo caminho, representado pela carta Página de Copas. O convite é fluir com as correntes da vida, confiando na orientação interior e permitindo que a inspiração e a alegria orientem as decisões. Oportunidades prósperas podem estar no horizonte, querido escorpião, à medida que a sortuda lua de Sagitário se alinha com Vênus. Leve a sério seus objetivos monetários, embora reconheça que há muita riqueza disponível. Não hesite em gastar um pouco de dinheiro esta noite, quando Luna mandar um beijo para Kiron, especialmente quando se trata de investir em sua sensação de bem-estar ou capacidade de se manter organizado. Enquanto isso, Mercúrio e Netuno se enfrentam em nossos céus, criando um ambiente nublado que pode colocá-lo em um espaço introvertido. Não se sinta culpado por ficar quieto se sua mente precisar de uma reinicialização. Este é um dia agitado para você. Você verá uma série de compromissos se acumulando. Mesmo que você faça o possível para cumprir todos os seus compromissos no prazo, é provável que fique para trás e isso pode causar algum estresse. Não hesite em pedir e aceitar ajuda para realizar suas tarefas. Caso contrário, você poderá não conseguir terminá-los a tempo. Não há dúvida, isso já faz muito tempo. Mas hoje é provável que ocorra a mudança que você espera tanto tempo, escorpião. A enormidade da mudança pode não ser óbvia, pelo menos no início. Mas com o tempo, você olhará para trás, para os acontecimentos de hoje, e verá como eles foram cruciais. Mantenha-se atento hoje e aproveite qualquer oportunidade intrigante que surgir. Os trânsitos agora desafiam você a definir suas prioridades e trabalhar em prol de sonhos e metas mais realizáveis, querido escorpião. Você pode enfrentar um dilema que gira em torno de dinheiro, compartilhamento, recriação e romance. Se você gastou muito tempo ou energia em entretenimento ou romance, agora pode sentir o aperto. Agora você reconhece a necessidade de tomar medidas para reduzir. Um descuido ou um excesso de indulgência em alguma área da sua vida agora pode exigir uma verificação da realidade e um pouco de esforço para que isso não o arraste para baixo. Felizmente, também é um bom momento para resolver problemas e desenvolver grandes ideias para melhorar a sua vida. Parece claro que um relacionamento precisa de uma abordagem nova, ou você começa a ver as necessidades do seu relacionamento de uma maneira totalmente nova. Você está encarando a vida com mais espírito e fé, principalmente em suas interações e comunicações. Finalmente, você é incentivado a criar sistemas na vida diária que incentivem a abertura e a conexão com a melhor versão de si mesmo. Enfatiza-se a importância de delegar tarefas à força universal, reconhecendo que nem todas as responsabilidades devem recair exclusivamente sobre o indivíduo. A mensagem termina com uma reflexão sobre a principal relação consigo mesmo e com o divino. Ressalta-se que o crescimento do amor próprio e da conexão com o universo levará ao florescimento de relacionamentos mais saudáveis e prósperos em todos os aspectos da vida. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta 5 de espadas. Interpretação, pode haver certos conflitos ou tensões no ambiente hoje. É importante que você evite cair em disputas desnecessárias. Se sentir hostilidade ou desacordo, tente abordar a situação com calma e evite confrontos diretos. Carta da Imperatriz. Interpretação, a presença da Imperatriz sugere energia materna e necessidade de equilíbrio em seus relacionamentos. Pode ser um lembrete para focar na harmonia e na estabilidade emocional. Além disso, preste atenção a possíveis influências superficiais ou pessoas que possam ter intenções ocultas. Carta do Rei de Ouros. Interpretação, o Rei de Ouros indica uma energia organizacional e de planejamento. Você poderá receber notícias relacionadas a assuntos financeiros ou materiais. No entanto, a importância da paciência também é destacada, pois as coisas podem não ser resolvidas imediatamente. Hoje, escorpião, é fundamental manter a calma diante de possíveis conflitos. A energia materna da Imperatriz sugere a busca de equilíbrio e estabilidade emocional. Preste atenção às influências superficiais e fique atento a possíveis conflitos financeiros ou materiais, lembrando da importância da paciência na resolução de problemas. Concentre-se em manter relacionamentos harmoniosos e evite cair em manipulações externas. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Quanto vale para você, escorpião? O valor do seu trabalho, ideias e talentos pode estar em alta quando Mercúrio em Sagitário forma a quadratura com Netuno em peixes. Você pode estar negociando sua remuneração ou ajustando seus preços durante esta quadratura. Ao analisar o aspecto financeiro, você pode ficar inseguro sobre como valorizar seu trabalho. Pode valer a pena conversar com um confidente de confiança para ver o que ele tem a dizer ou fazer alguma pesquisa para ver quantos outros estão cobrando para ajudá-lo a tomar uma decisão informada. Não se surpreenda se surgirem alguns pensamentos negativos em relação às finanças, caso você não se sinta seguro nesta área, escorpião. Mas nossos pensamentos são nossos pensamentos. Eles não precisam ser a nossa realidade. Nós decidimos quais pensamentos merecem manifestação e quais não. Escrever uma lista de todas as coisas positivas que você alcançou e espera alcançar no futuro próximo é altamente recomendado e pode ajudar a trazer-lhe paz de espírito e maior clareza, escorpião. Confie em você mesmo e nos planos que você traçou. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 10 de janeiro são 30, 15, 24, 46, 18, 33 Amor diário Prepare-se para um período glorioso de parceria, amizade e romance que acontecerá com você hoje e amanhã, escorpião. À medida que o poderoso sol continua a subir pelos céus, ele se conectará com o urano elétrico, o grande despertador, do outro lado do céu, em sua sétima casa solar de parceria. Se você estiver aberto a circular pela cidade com sua tripulação, poderá cruzar o caminho de alguém que acenda uma chama em seu coração. Um amigo também pode até facilitar a doce apresentação, então não desperdice essa vibração jovial. Se você não pode reservar tempo para açúcar e temperos agora, reserve uma viagem para o final do ano. Você sabe como dar a si mesmo tanto amor quanto ao seu parceiro romântico? É fácil para você não se perder completamente no seu amante, lembrando que é igualmente importante dedicar tempo e energia ao amor próprio? Estas são perguntas relevantes para se fazer hoje, já que a Lua está em Sagitário e na sua segunda casa. É muito comum ficarmos tão envolvidos no mundo do nosso parceiro, cuidando das necessidades dele e negligenciando as nossas. Este é o momento perfeito para você fazer práticas que te nutram e te dão prazer. Fazer isso permite que você se sinta mais realizado em seu próprio ser, o que imediatamente permite que você seja mais capaz de derramar essa energia e amor em seu relacionamento. No trabalho Seu planejamento de carreira está dando errado. Você não é capaz de fixar sua mente em uma coisa. Você também está perdendo muito tempo pensando. Você pode procurar aconselhamento de qualquer profissional experiente ou consultor de carreira. Um consultor de carreira irá orientá-lo e você poderá se estabelecer gradualmente. Hoje você pode se decidir em relação à carreira. Hoje é um bom dia para trazer o foco de volta para você. A Lua está em Sagitário e na sua segunda casa. O quanto você se permite direcionar sua energia para si mesmo? Além disso, o quanto você se permite direcionar essa energia de volta para o mundo externo? É importante que você esteja centrado em seu ser e confiante em si mesmo, caso contrário, não conseguirá alcançar tudo o que se propôs em sua carreira. Deixe-se ser um líder se isso é algo que você geralmente evita. A imagem que você projeta para o mundo determina a maneira como os outros o veem, e você deseja que aqueles com quem você trabalha vejam como alguém que toma iniciativa e busca o que deseja. Saúde Por muito tempo você ignorou sua voz interior, que o incentiva a entrar no ritmo de uma vida saudável. Mas hoje você honrará sua intuição e sempre soube a coisa certa a fazer. Você pode se analisar holisticamente, pois ignorar mais não é a sua agenda hoje. Atenha-se à sua voz e planeje uma rotina de exercícios viável. Você pode estar sentindo um forte desejo de transformação e mudança durante esse período. Abrace essa energia trabalhando no desenvolvimento e crescimento pessoal. O cristal que pode ajudá-lo com isso é a obsidiana, que pode ajudá-lo a se livrar de emoções e padrões negativos. Incorpore alguns alimentos picantes em sua dieta, como pimento ou gengibre, para estimular o metabolismo e energizar o corpo. Para cuidar de si mesmo, participe de atividades que lhe permitam se expressar, como registrar um diário ou empreendimentos criativos. Família e amigos Você é apaixonado e romântico. Você tem vivido um relacionamento muito intenso com seu parceiro. Vocês dois gostam da companhia um do outro. Hoje é dia de honrar o espaço um do outro. Toda relação precisa de espaço para crescer e florescer. Se você não fizer isso, ele irá decair em pouco tempo. Visite seus amigos e familiares. Eles também precisam de você. Ao que parece, este será um dia muito divertido, mas embora as estrelas lhe prometam gentilezas, não há muito foco planetário no romance ou na paixão. Isso não significa que o sexo esteja totalmente fora de questão, simplesmente que não acredito que seja sua primeira prioridade. A lua intuitiva está se movendo através de Sagitário e de sua segunda casa de autoexpressão e ação, e enquanto ela está aqui, ela ilumina você por dentro com todos os seus dons. Ao longo do dia, ela se estenderá pelo céu e se conectará com o sol primordial em sua movimentada terceira casa de comunidades locais e amizades, colocando sua atenção nos relacionamentos platônicos de sua vida, em oposição aos românticos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!